Barbosa O administrador de empresas Luter Gonçalves era militante da tendência petista articulação pela base hoje faz parte do movimento por uma nova política a base de um novo partido em fase de criação no país A primeira preocupação que nós tivemos é criar um movimento que seja suprapartidário nós não estamos preocupados com um partido em si nós estamos preocupados com como de fazer política no Brasil novas políticas partido de dissidentes da velha política nós vamos e vamos inclusive constar isso no nosso estatuto não queremos que haja perpetuação de mandatos o que acontece hoje no país todo Já existem até sugestões de nomes para nova solidária Já surgiram várias propostas nós não queremos usar na sigla o nome partido porque nós queremos é inteiro não é partido ou seja, uma das de semear que seria alguma coisa que sustenta a paisagem, ecologia misturando todas essas coisas Outro já pensa que deveria permanecer um movimento por uma nova política ou seja, movimento nova política que poderia ser MNP movimento nova política nós estamos então discutindo isso já foi para lá para Brasília No Piauí o PSD é considerado experiência bem sucedida de novo partido Nas eleições do ano passado elegeu 25 prefeitos 16 vices incluindo o da capital Teresina 252 vereadores Na Assembleia é a segunda maior bancada com 4 deputados O deputado Antônio Félix estadual do PSD tem um segredo para uma nova legenda nascer forte na política Bem, quem vai iniciar agora o novo partido vai iniciar do zero praticamente porque nenhum nenhum prefeito ou vereador vai poder mudar porque tem que entrar nas regras né de 30 dias após aulas do o o o o o o o